Música Ano novo e programa Baia Motor novinho em Folha. Estamos começando 2016 cheio de energia e com boas novidades pra você. Nas próximas semanas teremos muita coisa boa pra mostrar, hein? Aguarde! E sem perder tempo, vamos ver o que teremos no programa de hoje. Música O Racing Days inaugurou o Circuito de Velocidade na Terra no terreno do futuro Autódromo Internacional de São Francisco do Conde na região metropolitana de Salvador. Exposição de carros e motos, muitas autoridades e acirradas disputas do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra e dicas da Polícia Rodoviária Federal para quem vai curtir as férias nas estradas brasileiras. Isso e muito mais agora no Baia Motor. Um bonito capítulo da história do automobilismo baiano foi escrito no final de dezembro. Com a inauguração do Circuito de Velocidade na Terra, diversos clubes participaram expondo carros e motos. Veja! O automobilismo baiano viveu no último final de semana mais um belo capítulo da história do esporte na Bahia. A Federação de Automobilismo da Bahia e a Prefeitura de São Francisco do Conde realizaram o Racing Days, que foi o evento que marcou a inauguração da primeira etapa no futuro Autódromo Internacional da Bahia. Música O evento reuniu ainda as diversas tribos do automobilismo em um mesmo local, num verdadeiro show de velocidade e adrenalina. Foram cerca de 20 clubes de automobilismo e motociclismo que mostraram a força do esporte motor em nosso estado. Música Durante dois dias inteiros de festa, os amantes do esporte puderam mostrar na exposição relíquias de diversos modelos esportivos e carros e motos que muitos só viam pela TV. Clubes como o do Opala, Manobras Radicais, Toyas do Brasil, Wangler, Harley Davidson e Baiano de Arrancada, por exemplo, escolheram as suas melhores máquinas e colocaram em exposição para a alegria do grande público que compareceu ao evento. Também foi possível encontrar o futuro do automobilismo brasileiro com os estudantes de engenharia da Universidade Federal da Bahia, expondo suas criações automotivas através de suas equipes Carpoeira Baja e Kart Fórmula Sai. O público acompanhou de perto todas as atividades do final de semana festivo, que incluiu a premiação dos integrantes dos diversos clubes e também de muitas autoridades que prestigiaram o evento. O Circuito de Velocidade na Terra, o primeiro do Complexo Automotivo de São Francisco do Conde, fica localizado no município franciscano, a 60 quilômetros de Salvador. O Circuito de Velocidade na Terra de São Francisco do Conde tem 1.600 metros de extensão, 14 de largura e 200 metros de área de boxe. Nas arquibancadas naturais, o bom público que compareceu teve uma visão privilegiada de todo o circuito e pode acompanhar de perto todas as belas disputas no circuito. O Racing Days teve o patrocínio da distribuidora de combustíveis Petro Bahia, do Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, Sudesb, e faz atleta, além da Prefeitura de São Francisco do Conde. Férias e só dá vontade de colocar o carro na estrada para uma boa e animada viagem, não é mesmo? Pois bem, a Polícia Rodoviária Federal está alerta para os perigos das estradas e orienta os motoristas para uma viagem tranquila e segura. Acompanhe as dicas. Golf! Não é só um carro, é o Golf! A previsão da Polícia Rodoviária Federal é de que mais de 200 mil veículos deixe a capital baiana por conta das festividades. A operação Fim de Ano nas estradas federais de todo o país já começou. O objetivo é fiscalizar o trânsito durante os feriados de Natal e Ano Novo, batizada de Rodovida. A gente sabe que nas férias aumenta o número de pessoas viajando, se deslocando, então a polícia se preocupa com ações, inclusive com outros órgãos municipais, estaduais, com a única finalidade de diminuir o número de mortes, o número de acidentes nas rodovias. E além da Rodovida, nós estamos nos preocupando também com a parte da criminalidade. Existe um aumento na criminalidade e existe uma operação chamada Operações Integradas. São todos os órgãos de segurança juntos, cada um atuando em sua área ou atuando em conjunto, em parceria, para diminuir os índices de criminalidade. Radares móveis e de alta tecnologia como este, em forma de pistola, podem aferir a velocidade dos carros até 2 mil metros de distância e ficarão espalhados por toda a BR, para punir os motoristas que desobedecem os limites de velocidade. Com a chegada das férias e do recesso de final de ano, a atenção nas estradas tem que ser redobrada, tanto pelo condutor, quanto pelo órgão fiscalizador. A Polícia Rodoviária Federal realiza blitz durante toda a operação de final de ano e ainda garante a segurança nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal recomenda também aos motoristas mais atenção nos trechos de pistas simples e cuidados redobrados nas ultrapassagens. Em rodovias duplicadas, a atenção deve se voltar ao limite de velocidade, assim como os trechos que cortam as cidades. O excesso de velocidade ele é um dos principais causadores de acidentes fatais e também a ultrapassagem em locais proibidos. Esses aí são os campeões e têm enceifado muitas vidas. Bom, é o trecho aqui de Simons Filho para Salvador. É uma área urbana onde se mistura o trânsito local com as pessoas que estão acessando a capital, né? Chegando de outros estados, de outras cidades. Então, há uma sobrecarga. Então, o condutor tem que ter muito cuidado ao trafegar nesse trecho, que ele tenha um índice mais elevado que as outras rodovias por ser mais movimentado. A Polícia Rodoviária Federal pede também que o motorista tenha mais atenção com a redução de velocidade e ainda pede para que os motoristas chequem os faróis, mantenham os pneus calibrados, o motor revisado e o óleo e o nível da água do radiador em conformidade. Cuidado também para os equipamentos de porte obrigatório, como estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além das luzes do veículo. As pessoas concluem seu período letivo nas faculdades e aproveitam para dar uma descansada, uma relaxada. Mas aí ocorrem alguns descuidos básicos, como a falta do uso do cinto. As pessoas não checam o seu veículo, não fazem uma revisão nos itens de segurança, freio, pneu e ocorrem acidentes muitas vezes graves e fatais. À noite, os condutores também devem redobrar a atenção. À noite, a pessoa deve fazer uma boa revisão na parte de iluminação do seu veículo. Tanto iluminação frontal como traseira. É muito importante para evitar o acidente. E não esquecer também de utilizar o cinto de segurança. Todos os ocupantes do veículo têm que estar usando o cinto de segurança. Isso é fundamental para evitar acidentes fatais. Nós trabalhamos com a tecnologia, o conhecimento, através de pesquisas e estatísticas, a gente consegue mapear os pontos críticos e imobiliar todo aquele trecho crítico para evitar o acidente. Utilizamos radares fotográficos e também nossas equipes são unidas de etilômetro para flagrar o condutor que venha a ingerir bebida alcoólica. E todo tipo de veículos, como motocicleta, aeronaves, também é utilizada nessas operações. Outro grande problema são os congestionamentos no período de festa. E, ó, não vai dar uma de espertinho que nesses aí, hein? Porque a multa é de R$ 957,00. É considerada gravíssima e você perde sete pontos na carteira. Golf, não é só um carro, é o Golf. E aí, gostando do novo cenário do Bahia Motor? Eu tô adorando. Agora vamos acompanhar um pouco mais da festa de inauguração do primeiro circuito do futuro autódromo da Bahia. Muitas autoridades estiveram presentes e apostaram no sucesso do empreendimento esportivo. Para quem foi em busca de muita festa, emoção, adrenalina e velocidade, a inauguração do Circuito de Velocidade na Terra na cidade de São Francisco do Conde foi um prato cheio e que agradou bastante ao público que resolveu prestigiar a inauguração do primeiro circuito do futuro Autódromo Internacional da Bahia. O lugar tá muito bacana, é uma coisa totalmente diferente das outras pistas. Aqui ainda tá só com a pista de terra, mas já já vem asfalto, vem o resto das coisas. Por enquanto, tô me adaptando ainda. Tô estreando na terra, nunca tinha andado em circuito de terra antes. Vi que realmente os pilotos que andam aqui são muito, muito bons porque é muito difícil andar em circuito de terra. Isso é importante, que só vai engrandecer mais ainda o automobilismo baiano e brasileiro também, porque quem sabe a gente pode trazer uma prova de estocar pra cá e vamos sonhar, de repente é uma prova de algum mundial também, né? Tanta categoria mundial querendo estar em algum autódromo bom e a gente, se a gente tiver um equipamento bom, com certeza a gente pode trazer isso. Diversas autoridades prestigiaram a solenidade de inauguração, dentre elas, o vice-governador do estado, João Leão, que acompanhou a carreata dos carros e motos pela cidade e parte das provas que aconteceram no novo circuito. Depois de ter participado da festa de lançamento da Pedra Fundamental do Autódromo no mês de março, o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes do estado, Álvaro Gomes, destacou o circuito, a garra dos pilotos e a movimentação da população. Está um evento espetacular, isso aqui é só o início. Nós teremos aqui um equipamento internacional que vai ser muito importante para São Francisco do Conde, mas acima de tudo para o estado da Bahia, como fator de geração de emprego, renda e estímulo ao automobilismo. Com certeza, esse equipamento aqui será uma referência nacional. Foi uma inauguração muito bonita, superou todas as expectativas. Com a efetiva participação na festa de inauguração do circuito prefeito de São Francisco do Conde, foi bastante elogiado por todos e aproveitou para destacar a importância da obra que trará inúmeros benefícios para a população san franciscana. O primeiro evento, está sendo essa festa linda e maravilhosa, como vocês viram. Esse autódromo que estamos hoje entregando aí, inaugurando a primeira etapa do Autódromo Internacional da Bahia, uma pista de barro, velocidade em barro, e está sendo uma coisa muito grande e importante para o nosso município. O público, isso aí, recorde, está essa festa linda e maravilhosa, o povo participando, certo? Isso aqui já está gerando muito emprego, renda, incentivando também o nosso turismo. Muitas pessoas aqui começaram a conhecer São Francisco do Conde e, como eu sempre digo, esse autódromo não é só de São Francisco do Conde, é de toda a região. Presentes ao evento, o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Cleiton Pinteiro, destacou a importância da primeira pista do futuro autódromo e garantiu a vinda de grandes eventos nacionais para a Bahia. A gente começou aqui numa pista de terra e brevemente vamos ter uma pista de asfalto e brevemente vamos ter os melhores eventos do Brasil aqui na Bahia. Eu tenho certeza disso, não é sonho não, isso é realidade, é real, é palpável. Luta pelo seu sonho que ele vai acontecer. Está aí. Parabéns a vocês. Agora vamos correr, né? Muitas outras importantes autoridades também prestigiaram o evento e aproveitaram para conhecer mais detalhes do projeto que terá ainda um cartódromo internacional, uma pista oficial de arrancada e os 4.200 metros do tão esperado autódromo. É a importância muito grande hoje dessa criança que está nascendo no automobilismo da Bahia, né? Porque hoje, graças a Deus, nasceu o autódromo de São Francisco do Conde. Agora depende de todos nós o crescimento dele e se tornar um adulto forte, né? E trazer para o município todos os recursos, todos os atender todas as expectativas que o município tem, que a região metropolitana tem em torno do crescimento desse autódromo. Então nós acreditamos sim que isso aqui vai se transformar na cara do automobilismo na Bahia. Um evento maravilhoso com muitos turistas, as pessoas daqui motivam o emprego aqui na região, o desenvolvimento. Então eu tenho certeza que esse aqui será um polo turístico, inclusive de automobilismo, importante, não só para São Francisco, para São Sebastião, mas para a Bahia e para o Brasil, já que nós estaremos aqui no futuro. Eu sou um homem que acredito, eu confio no futuro e com certeza que será um grande autódromo. O primeiro evento do Circuito de Velocidade na Terra contou com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e da Sudesb e Faz Atleta, além da Prefeitura de São Francisco do Conde e da Petro Bahia. O desafio do Bahia motor de kart em dó continua animado e muito disputado. Desta vez, entraram no Circuito do Kart em Dó Bela Vista, Tédio Ferraz e Mr. Galiza. E a adrenalina estava alta, hein? Olha só. Agora sim, já está no ar mais um desafio Bahia motor de kart. Desta vez, hoje, estaremos com a galera do Tédio Ferraz. E aí, Tédio? Mr. Galiza também do lado de cá e todo mundo que está em casa vai começar agora o nosso desafio Bahia motor de kart. Diante de mão, Tédio, seja bem-vindo ao Bahia Motor. Já andou de kart alguma vez? Não, mano. Muito obrigado. Um beijo na alma da turma que está assistindo a primeira vez, mas eu vim para ganhar. Ave Maria, que modéstia, hein? Se eu perder, vai ser uma mercadoria no final da matéria, mas de todo o respeito ao meu mano Galiza, olha como ele está caladinho. Galiza já está orando aí, né, Galiza? É importante a gente saber que nós fundadores do Kart na Bahia... Ele me salvou, para mim ele vinha com um discurso humildade 100%. Fundadores do Kart na Bahia, temos alunos que estão chegando agora e já com essa disposição de querer superar o professor. Então, estamos aí. Hoje já deu para perceber que só tem especialistas aqui, viu? Hoje o nível vai ser... Quando é difícil é como... Top Master Plus, Mega Power Forever. Pronto, é isso aí que Galiza falou. Vamos embora agora para o briefing. Todo mundo que está em casa, vamos aprender como é que anda de caixa. Vamos lá, vamos. Bora, bora, bora. Vem para cá todo mundo. Já aprenderam aí, gente? Tudo certo? Então, vamos embora para a pista, vamos se arrumar porque agora o bicho vai pegar no Bahia Motor. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Você que está em casa, se prepare porque a largada vai ser dada e eu hoje estou lá. Estou no último. Mas vamos ver qual a posição que eu vou chegar hoje. Vamos embora. Roda aí. Vamos lá. Último lugar, eu. Sétimo lugar, Mr. Galiza. Cleiton Casais. Cadê? Cleiton, produtor de TED, está ali. Beleza, a gente ganhou aí. Ganhou em sexto. Ganhou em sexto. Tá bom. Quem mais? Neto Teixeira. Quinto lugar. Quarto lugar, Cid Bronca. Terceiro lugar, TED Ferraz. Chegou em terceiro. Esse, primeira vez. Está bom. Segundo lugar, Alberto Cenoura. Ramon Augusto. Os últimos serão os primeiros. É isso? É sim. Para finalizar, nós vamos de música. Galiza, TED, prepara um aí. Vamos lá, Galiza. Começa aí. Um, dois, três. Ô, Piuí. É o bonde das amigas, Piuí. Ô, vai embaixo e vai em cima, Piuí. É o bonde das amigas, Piuí. Pedir para parar, Bahia motor. Ela desce no grau, sobe no grau, para no grau, mexe no grau, que ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava. No passinho, vai. Que ela desce no grau, sobe no grau, para no grau, mexe no grau, que ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, Bahia motor vem. Mais um desafio, Bahia motor vai ficando por aqui. Infelizmente, me mafiaram. E eu vou embora. Tchau, tchau, galera. Já fui. O Racing Days agitou a cidade de São Francisco do Conde. O evento valeu também pelas etapas finais do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra e as disputas em três categorias levantaram o público e marcaram a inauguração do circuito. Velocidade na veia! Um final de semana de muita festa. O público e as autoridades presentes curtiram a exposição de carros e motos e depois a adrenalina correu solta com a realização da etapa final do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. E o ronco dos motores já estão aqui no nosso Autódromo Internacional da Bahia. A poeira! Já subiu, amigo! E o Baiano voltou? Claro! Já está aqui presente! Vamos embora! Na pista de 1.600 metros de extensão, o piloto Jackson Sodré escreveu seu nome na história do circuito ao fazer a pole position e vencer as duas baterias da categoria turismo, que contou com a participação especial dos pilotos Diego Freitas e Patrick Gonçalves, estrelas que já passaram pela Stock Car. Para mim foi maravilhoso ser campeão. Eu ganhei as duas baterias e por autossatisfeito fiz a pole. Uma pista de alta velocidade, uma pista difícil, mas engraçado, muito gostoso de se fazer. A categoria turismo abriu oficialmente as atividades no circuito e durante duas disputadas baterias, os pilotos mostraram que a pista de alta velocidade precisava ser domada, pois os carros saíam de lado nas eletrizantes curvas, levantando o público nas arquibancadas naturais. Ao lado de Jackson Sodré, brilharam também os pilotos Sidney da Silva e Flávio Estrela, que ficaram respectivamente em segundo e terceiro e fizeram o espetáculo assegurando as emoções dentro da pista e a grande comemoração do pódio. O campeão do turismo foi Kleber Galvão. Mas as emoções também tomaram conta de todos, quando os tradicionais fuscas da categoria Speed entram na pista. Mais uma dose extra de adrenalina e disputas já esperada pela qualidade técnica dos pilotos. No final, deu Reinaldo Lucas, campeão baiano, no lugar mais alto do pódio, seguido por Zé Nunes e Lito Gonçalves. Depois de tantos anos afastados, campeão em 2002, voltar agora com o pé direito, ser campeão em 2015, para mim é uma satisfação muito grande. Uma excelente pista, um excelente público. A cidade está de parabéns, a organização, tudo perfeito. Parabéns. Na categoria Kart Cross, a vitória foi do piloto Romero, que assegurou também o título do campeonato, seguido por Rodrigo. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, o meu Criador, a Jesus Cristo, por essa oportunidade de estar aqui. Eu me sinto muito feliz de ser o primeiro campeão baiano, regional, metropolitano, da categoria Kart Cross aqui. O local tem completa infraestrutura, com praça de alimentação com food trucks, estacionamento, parque infantil para as crianças, banheiros químicos e segurança particular. O público que compareceu ao evento poderá concorrer a dezenas de prêmios, como televisão, liquidificador, ferro elétrico, torradeira, dentre outros. Para concorrer os prêmios, basta trocar um quilo de alimento não perecível por o cupom na própria área de exposição. O Racing Days tem o patrocínio da distribuidora de combustíveis Petro Bahia do Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, do Faz Atleta e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, Sudesb e da Prefeitura de São Francisco do Conde. E o primeiro Bahia Motor de 2016 está chegando ao fim. Não se esqueça que temos um canal no YouTube onde você pode rever este e outros programas. E também estamos no Facebook e no Instagram. Você deixa lá suas críticas, sugestões. Fique à vontade, hein? Semana que vem, como sempre, eu estou aqui te esperando. Tchauzinho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri